O que você fez? Você deixou em filmagem, saco. Sério? Deixa eu filmar então. Deixa eu filmar. Você está filmando em vermelho. Mas filma de vermelho mesmo. Filma um pouco, Luísa. Dá a mão aqui que eu filmo. Está filmando, calma. Deixa eu filmar a Luísa agora. Luísa, olha aqui pra mamãe. Vai ali com ela no chão. Olha! Deixa eu filmar um pouco. Será que está filmando, Luísa? Tá. Não vou te filmar, não se preocupe. É pra filmar, Luísa. O que você está filmando por carinha? Eu sei. Oi, diga outra. Amém. Vem, agora filma ela. Não vai tão perto. O que você fez? Ai! Ai! Tchau! Tchau! Olha a Lívia! Olha a Lívia! wow 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 ... A Lívia, do a Lívia, do a Lívia do de del ... Miracul Tchau. Quer que eu peguei um pouquinho daqui? Uhum. Oi! Vai perto da luz aqui. Tudo bem? Será que tá filmando? Tá sim. Você vai filmar assim. Mas fica vermelho assim, mas tá filmando? Uhum, só sim. Olha alguma coisa. Tudo bem? É... Mostra o teu livro. Olha o meu livro novo. Eu vou buscar. Eu tinha antes, meu querido, de adotar uma coisa aí. Só que agora eu tenho o novo. O verde. O verde. Ó, filma aqui, ó. Olha que legal. Bem legal. Olha as páginas. Pronto. Um pouco mais da noite. Ah, o que que você fez? Por que você tá mexendo? Lula? Você vai fazer café? Ela vai fazer café, sabe? Aonde vai fazer café? Jumbo com a TV!